Se você tentou e não conseguiu Se você chorou e ninguém mais viu Se você gritou em meio à aflição Se não encontrou quem lhe estendesse a mão Saiba, Deus tudo viu Deus tudo viu Como não iria te acolher O que te formou, quem te fez nascer Os seus olhos lança sobre toda a terra Ele não dormida por todos vela Saiba que Ele é Deus E Deus faz tudo novo, de novo Se for do seu querer Junta os pedaços quebrados Faz até o morto reviver Deus faz tudo novo, de novo Se for do seu querer Como a primavera vem depois do inverno Certo como o sol que surge após a tormenta Deus faz tudo novo, de novo Se for do seu querer Se a esperança já acabou Só restaram cinzas, nada mais ficou Se o desesperança já acabou Se o desespero lhe roubou Faça os pedaços quebrados Faz até o morto reviver Deus faz tudo novo, de novo Se for do seu querer Como a primavera vem depois do inverno Certo como o sol que surge após a tormenta Deus faz tudo novo, de novo Pra você Mas você precisa confiar Nas promessas que esse Deus lhe dá E pela fé as lutas passarão Melhores dias sim virão A frente, a frente É só confiar, é só confiar Deus faz tudo novo, de novo Se for do seu querer Junta os pedaços quebrados Faz até o morto reviver Deus faz tudo novo, de novo Se for do seu querer Como a primavera vem depois do inverno Certo como o sol que surge após a tormenta Deus faz tudo novo, de novo Novo, de novo Deus faz tudo novo, de novo Pra você Para você Um brinco Deus faz tudo novo, de novo Quer já Eu tenho De novo Eu tenho Obrigado.